Que prazer de mim! Aliás, faz um tempo que a gente não vinha aqui Vou cantar pra vocês A partir de agora, com muito carinho Tô trazendo todos os sucessos da minha carreira Tá só conversando! Vou cantar! Assim, ó! Moreno, vinha comigo! Moreno, vinha comigo! Tá bonita! E vai nessa conversão Vem comigo nessa Eu quero o seu carinho Eu quero o seu amor Estou sentindo frio Vem comigo nessa Eu quero o seu carinho Eu quero o seu amor Eu quero o seu carinho Estou apaixonado Quase um louco por você Moreno, vinha comigo! Moreno, vinha comigo! Moreno, vinha comigo! Vem comigo na cabeça Vem comigo nessa Vai nessa conversão Vem comigo nessa Vem comigo nessa Venha ficar contigo Me deixa o coração Me dê um beijoteiro Na minha paixão Quero sentir o seu amor Para me adercer Sou apaixonado Para ser novo como por você Por ela, filha comigo Por ela, filha comigo Que o baileza começa Venha comigo começar Que o baileza começa Venha comigo começar A minha paixão Ela se comportou do lado Homem difícil, vem da bola Porém, agora o mundo está Cuidado De provação da mãe Deixando o seu reino E mexendo o seu silêncio Com o brilho do meu Como se fosse um indício Homem dizer que eu Estou nela tenendo Estou tentando nisso Estou tentando Só quero ela Só penso nela Não há mais jeito Ela vai ter que dar pra mim Só penso nela E não solta ela na cabeça Não há mais jeito Ela vai ter que dar pra mim Com o brilho do meu E eu não solta ela E eu não solta ela E eu não solta ela Vamos lá Ela enrolou Se não acabou Com o cantante Esqueci o meu Eu só falava Eu sozinho Eu só queria Eu não solta ela Eu não solta ela Tinha sem volar Ela não solta ela Não tem que ir E não tem que ir Se você Presta Eu não solta ela É loucura Bota a loucura Bota a loucura Bota a loucura Bota a loucura Só quero Só penso nela Não há mais jeito Ela vai ter que dar pra mim Só quero Só penso nela E não solta ela Na cabeça Não há mais jeito Não há mais jeito Não há mais jeito Não há mais jeito O brilho do meu Carinho Espio E loucura Não há mais jeito Não há mais jeito Eu não solta ela Não há mais jeito Então você não 참ou Cota a loucura Descanso que eu não fiz a palavra sozinha E sofriando com a chanta mal da senha E o Brasil vai dar uma fila Para ela, ela contou nem o inimigo nem o início Se você me chamou o amor é uma loucura Quanta loucura é isso Quanta loucura é isso Só quero, só pense nela como é que é Só quero, só pense nela E o que eu sou dela na cabeça Não há mais jeito, ela vai ter que ir na frente O que ele quer, que o ex-fio e o ex-fio e o ex-fio Mais os seus canais de bala E o que ele quer, que o ex-fio e o ex-fio e o ex-fio Quero ser salão, salve em alma Ser adorado e quero ser E o seu amor é uma decisão Não há mis ostensílias E o seu bebê, que o ex-fio e 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 o ex-fio Estão me chamando o pavio A passada em dois pavios Fernando Garcia E o senhor Aadores Revestando tudo o conhecimento Estão me chamando o conhecimento A CIDADE NO BRASIL 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 Deus os corretos são a porta do céu Caesas na presidência de um céu Deus os corretos são a porta do céu Caesas na presidência de um céu Se me permite criar toda a vida Se me permite criar toda a vida E que eu vou cortar o meu corpo E eu vou fazer uma conversa Vou passar a revelação da lente Que eu não vou dar o meu coração Para se não conseguir essa nature Que eu não vou matar a minha vida Para se não conseguir essa nature Que eu não vou matar a minha vida De se não conseguir essa nature E que eu não vou passar a sua vida A minha vida Eu não vou, você parece um homem, que vai correr com ela comigo, você parece um homem, que vai correr com ela comigo. Eu não vou, você parece um homem, que vai correr com ela comigo. Eu não vou, você parece um homem, que vai correr com ela comigo. Eu não vou, você parece um homem, que vai correr com ela comigo. Eu não vou, você parece um homem, que vai correr com ela comigo. Eu não vou, você parece um homem, que vai correr com ela comigo. Eu não vou, você parece um homem, que vai correr com ela comigo. Eu não vou, você parece um homem, que vai correr com ela comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Foi um prazer muito grande. Não é, bárbara? Que coisa bonita, bárbara. Fico Nelson, o bairro já se aproximeu, sim, né? E algumas outras são de eliminação. Muito obrigado, que filha e segurança. Obrigado, amor, isso é militar. Graças a Deus. Faça a sua filha. Não é, não é. Não. A sua volta aqui. Não, não é, bárbara. Obrigada. A sua filha está morando. A sua filha está morando. A sua filha está morando. Obrigado, gente. Fico Nelson, a sua filha está morando. Está na sua filha, só a 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 filha. Obrigado. E aí? Fico Nelson. Tchau, tchau.